Olha só, o Nissan Kicks do domingo passado saiu para 5 contemplados. Temos aqui em Poços de Caldas o primeiro deles. Tá aqui comigo o Givaldo ganhando aí um prêmio, mais de 14 mil reais, né? Isso vai ajudar demais. A gente tá construindo e se Deus quiser vamos terminar nossa casa agora. E o ponto de venda pé quente, olha só, é a própria esposa. Chega pra cá, Cida. Vem pra cá, é a Cida da Versaria da Cida compartilhando esse momento especial, né? Verdade, muito especial. Não deixa de comprar o Super Minas Cap porque a gente só ganha se comprar. Super Minas Cap tá chegando agora em São Lourenço, bem aqui em frente a Drogazil, porque a nossa contemplada do terceiro prêmio mora aqui na cidade de São Lourenço e trabalha aqui, ó. Aqui do meu lado a nossa querida Thais, ela tá trazendo pra casa mais de 14 mil reais pelo simples fato de colaborar com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Thais, toda semana você compra o Super Minas, né Thais? Toda semana. A fartura do cartão de crédito vem que é puro Super Minas Cap. Alô Sul de Minas, mais um prêmio entregue e chegamos a 125 ganhadores. E chama que a sorte vem. Comprou, ganhou. E aqui em Nova Resende, dividindo o terceiro prêmio, tá ele? Eu sou José Batista Arantes Filho, tá levando 14 mil e 600 reais. Mil real eu vou gastar com a cesta básica pra dar pros quem precisa. Tem que ajudar, né? Porque ajuda ruim ajuda a gente também a se acertar, né? Padaria e Confeitaria São Judas Tadeu é ponto de venda do Super Minas aqui na cidade de Itajubá. E o nosso contemplado é daqui da padaria também. Estamos falando com ele aqui, o nosso querido Jesus. Toda semana, quando o pessoal vem recolher o Super Minas, você fica com o título, né Jesus? É, realmente eu sempre pego um pra mim. Fico feliz. Já vi que o meu ponto aqui de venda é premiado, é abençoado, né? E torço pro pessoal vir aqui. A Maria tá aqui, ó, contando que ela se emociona com as histórias de vários contemplados aqui do Super Minas Cap. E um dia, lá atrás, a gente se encontrou e ela falou, um dia você ainda vai contar a minha história. E vocês estão muito felizes de participar aí dessa história, porque ela é uma pessoa muito especial, né? Muito especial e cuida de uma pessoa que é deficiente, que é a filha dela e ela merece o prêmio. Pois eu já estou aqui então pra conhecer a Maria do Carmo, ganhando mais uma vez um prêmio do Super Minas Cap, né Maria? Sim. A Laura tem quantos anos? 21 anos. 21 anos. E ela é totalmente dependente de você, né? É, dependente. 24 horas por dia. A vida toda? É. O pai dela morreu, ela tinha dois anos e meio. A herança que eu tenho, que ele me deixou, é ela. É tudo que eu tenho. Qual é a maior alegria sua? O sorriso dela. O sorriso que ela tem, a pureza do sorriso dela. A alegria dela de sorrir. Porque tem tanta gente perfeita, tem tudo pra ser feliz na vida, não sabe sorrir. Não sabe sorrir. Você nunca, nunca desista do teu sonho, nunca perca a fé. A fé é a esperança que Deus te dá pra você sobreviver. Tenha fé e coragem que tudo vai dar certo.